As portas que estavam travadas na sua vida e não é de agora, o meu Deus manda te dizer que ele chega hoje destravando tudo. Eu vejo um mover de Deus, eu vejo um destravar de Deus chegando na sua vida. Se prepare porque tem o sobrenatural de Deus chegando pra mudar tua história, pra mudar tua vida. Esse tempo que você caminhou, esse tempo que você andou, esse tempo todo que você prosseguiu, você viveu grandes livramentos da parte de Deus. É por isso que você tá de pé até hoje, viu? Era pra tá pior, não era nem pra você tá vivo, não era nem pra você tá viva. Eu sei que a luta tem sido travada, eu sei que a guerra tem sido trancada aí. Você tá travando guerras e não é de agora não, você é um guerreiro. Você é uma guerreira, mas Deus me trouxe aqui pra te dizer que se não fosse ele na tua vida, tu nem estaria de pé. Porque muito são as afrontas e os levantes do reino espiritual, contra todos os espíritos e entidades contra a sua vida. Mas também aqui, no reino natural, você encontra direto com pessoas, pessoas ruins se colocam nos seus caminhos. Você até ajuda muitas vezes, depois se volta contra ti, eles lhe perseguem, passam a lhe perseguir. Meu Deus! E muitos até não vão com a tua cara, porque você exala a essência de Jesus. Você exala a presença de Deus, onde quer que você chegue, você emana a presença de Deus. Isso incomoda muito, não é pra qualquer um, nem pra qualquer uma não. Isso é pra se incomodar mesmo. Luz sempre vai incomodar as trevas. E tem gente que tem a oportunidade de sair das trevas e seguir o mesmo caminho que você, em paz, sem abusar ninguém, sem causar danos a ninguém. Mas prefere ficar causando danos, fazendo mal, perseguindo, falando mal. Difamando, caluniando, tentando contra lá, consultando as trevas e fazendo trabalhos pra destruir. Tem gente que gosta, né? E não quer mudança. Cada um é cada um. Mas você é diferente, é por isso que você incomoda. E Deus mandou te dizer que ele viu tudo, ele ouviu tudo, ele tá contemplando tudo. Só que ele manda te dizer que há um basta dele chegando pra tua história. Há um basta dele chegando pra tua vida. Tem gente que tá mexendo com você e não sabe com quem mexeu. Deus manda te dizer que até o ano passado ele permitiu. Mas que ainda, pro meado desse ano, até o meado desse ano, você vai ouvir notícia do que aconteceu com quem mexeu contigo. Deus manda te dizer que você é um sobrevivente. E você só tá de pé por causa dele. E Deus manda te dizer que tem um basta chegando por amor à tua vida. Deus tem vitória pra te entregar. Mas antes, muitos que se colocaram nos seus caminhos vão ter que ter um encontro com Deus. E ele é um Deus de justiça. Deus te abençoe.